Olá pessoas, tudo bem? Eu sou a Jana Leme, psicóloga neuropsicanalista clínica e eu estou por aqui hoje em específico para a gente conversar sobre as nossas lentes de ver a vida. Você sabe se as suas lentes de ver a vida estão sujas? Pois muito bem, vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, esse vídeo ele é meio que uma extensão de alguma forma sobre aquele vídeo que eu falo, da montagem emocional de cada um e o que eu falo sobre traumas também. Ele é um pouco a extensão e eu vou explicar por quê. Porque quando a gente tem um trauma que não é tratado, ele muda a nossa forma de olhar a nossa vida, ele muda a nossa forma de entender a vida de modo geral, sabe? Ele realmente muda. E aí muitas vezes a gente vê mais dor, mais sofrimento e a gente inflama situações que a gente não inflamaria tanto se a gente tivesse com o nosso trauma ali bem tratado, bem assistido, bem cuidado de alguma forma. E por quê? Porque quando a gente enxerga a nossa vida e os nossos dias através desse olhar, desse trauma, geralmente tem muita dor imbuída ali, né? Tem muita dor intrínseca ali naquele movimento. E aí você acaba realmente vendo tudo mais distorcido, né? Ou você tá no movimento de negação porque você não conseguiu lidar com aquele trauma, então nada acontece com você, você entra em negação total no sentido de que não, não, eu tô sempre bem, não, não, tá tudo sempre ótimo, não, não, sabe? Assim, você só se ignora mesmo e vida que segue, né? Ou você entra nesse movimento de repressão porque tá tudo muito sensível, então é muito mais fácil você fazer de conta que você não sente e que você não tá vendo do que você lidar com aquelas coisas ruins que você tá sentindo e vendo ali, né? Essa é uma forma ou você tende a ver tudo pela ótica do seu trauma. Então, se o seu trauma foi um trauma de uma coisa muito trágica, um trauma trauma de uma situação muito difícil, muito sofrida, muito dolorida, então todas as situações pelas quais você passar na vida, você vai encontrar, você vai inflamar, você vai tender a sentir aquilo de uma maneira mais intensa e maior. Se isso acontece com você, tá? Saiba que a sua lente de ver a vida, as suas lentes de ver a vida estão sujas, entende? Porque, e com isso eu não tô querendo dizer que então a partir daí a gente consegue mensurar a dor do outro, como eu posso dizer isso? Se sentir no direito de mensurar a dor do outro. Não, não é isso. Cada pessoa sempre vai ter o direito de sentir a sua dor a seu modo, entende? Não é pra uma avaliação, entende? Dessa dor, não é sobre isso. Mas é mais no sentido de você entender se tá tudo muito desproporcional. Se você se conhece, você sabe. Então você sabe se você tá sentindo uma situação, sei lá, que é relativamente simples de uma maneira muito intensa, entendeu? Se isso estiver acontecendo, é porque provavelmente você tá enxergando a sua vida de uma maneira mais inflamada. E se você tá enxergando sua vida de uma maneira sempre muito inflamada, é porque você tá sendo guiado pelos seus traumas, consequentemente as suas lentes de ver a vida estão sujas. E como é que a resolve isso então? Porque é muito bom, né? Trazer o problema é ótimo, mas como é que resolve? Tratando os traumas. Não tem caminho do meio, tá? Nesse sentido não tem caminho do meio. E você não vai tratar o trauma sozinho, entende? Você vai no máximo encontrar formas diferentes de lidar com ele, que não é a mesma coisa. Veja, tratar um trauma é você lembrar desse trauma sem sentir a mesma dor que você sentia. É uma cura nesse sentido. Cura de dor, não cura de apagar, então aquele trauma não aconteceu. Não, aquele trauma vai ter acontecido na tua vida, não vai ter o que você vai fazer que vai tirar ele dali, porque, cara, fatos, né? A vida acontece e é isso. Mas você vai lembrar daquilo sem sentir a mesma dor que você sempre sentiu a vida toda. Entende? Tem todo um processo, tem toda uma elaboração em cima disso. Então é importante da gente entender que se você quer não mais ser vítima dos seus traumas e não mais ser guiado e regido por eles, então é muito, muito importante, de alguma maneira, que você trate os seus traumas, para que eles não tomem conta da sua vida, para que não sejam eles a te guiar na sua vida. Eu lembro aqui no vídeo de trauma eu falo um pouco sobre isso, que eu falo que se você criou um trauma, sei lá, no caminho da sua casa para o seu trabalho, por exemplo, e de alguma forma aquele trauma ainda te assombra, então você vai evitar de fazer aquele caminho onde aquele trauma aconteceu. Você vai sempre ficar desviando de caminho e com isso você deixa de viver várias coisas que podiam ter naquele caminho, entende? E a mesma coisa na vida, você vai minando as suas experiências de vida com base naquele trauma, no tanto que aquele trauma te feriu, entendeu? E aí você deixa de viver várias oportunidades de coisas incríveis na sua vida por conta disso, então você está sendo guiado pelo seu trauma. Então a sua forma de olhar a vida está inflamada, entende? E aí nisso muito provavelmente a vida fica muito mais difícil, muito mais pesada, muito mais sofrida, enfim. Já dificulta o que já, dificulta ainda mais o que já é difícil, entendeu? Então é mais nesse sentido, né? E eu queria muito trazer esse vídeo justamente para tentar ajudar vocês de alguma forma nesse sentido, assim, de vocês conseguirem avaliar e saber como que está então a lente de vocês. Tá suja? Não tá? Tá ok? Precisa de um cuidadinho, não precisa, como é que tá, entendeu? Mas nesse sentido também, para que a gente também possa refletir sobre essas questões da vida, certo? E que faz parte da nossa composição emocional de alguma maneira, né? E é isso. Eu espero muito, muito, muito que tenha ajudado vocês de alguma forma. curte, comenta, compartilha, me segue aqui no Insta. Se quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, os meus links estão aqui na bio, tanto o meu link do meu site, quanto o meu link direto do meu WhatsApp de trabalho. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho, só clicar nele, que vai te levar direto para lá, e aí a gente conversa de pertinho, pensando um plano legal para você, enfim. Estou aqui à disposição, tanto para essas reflexões que eu trago aqui, que eu espero que de fato esteja ajudando quanto para te ajudar mais de pertinho, caso seja essa a sua vontade, certo? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.